Provérbios 24, 27 Forma primeiro a tua lavoura e levanta a tua casa, então estarás à vontade para construir a tua família. Irmãos, esse é aos solteiros, hein? Organize-se emocionalmente, financeiramente, complete a si mesmo, para depois ter uma família. O fogo que você está sentindo no momento será passageiro quando casar, e o que sobrará será o equilíbrio, a maturidade e o amor que conseguiu antes e durante o seu casamento. Lembre-se que a pressa é inimiga da perfeição. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto